Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Mestre, por que aquele homem nasceu cego? Foram os pecados dele ou os pecados dos pais? Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele nem dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Enquanto ainda é dia, continuamos fazendo as obras daquele que me enviou. Está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, Passou a lama nos olhos do cego. Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. Vá awarem que... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É ele, sim. Não, não é. Mas é parecido. Sou eu mesmo. Como é que você agora vê? O homem chamado Jesus fez uma lama, passou nos meus olhos e disse para ir ao tanque e lavar o rosto. E eu fui. Eu lavei o rosto. E fiquei vendo. Onde ele está? Eu não sei.